Nossa, eu sou péssima da palavra, eu sou bom no touro. Hoje é dia de segunda, Neja, aqui na Casa TV de Hevera 1. Ele é quem veio. Opa, tudo com vocês? Tudo bom? E aí, João? E aí, pô? Temos um touro aqui. Tô tenso, tô tenso. Aí eu fui falar com ele, ele disse assim, eu sou muito bom nisso. Ah, no meu colégio, pelo menos festa junina, né, desde pequenininho eu ia. E eu era bom, mas não sei se era porque era pra criança, né, no prézinho. O nosso é assim. Vixi, eu tô ferrado, então. Foi lá, fazendo o meu pai no monte de boi, não. Só que você não vai fazer isso assim, subir no touro e tal. A brincadeira é a tag, uma palavra, uma música. Então eu vou cantar a palavra daqui. O ruim é que eu sou péssima da palavra, então eu vou ter que ficar meia hora em cima do touro pra lembrar a palavra, né. Força, cara, eu acredito em você. Eu acredito em mim também. Então tá bom. Pode vir. Posso? Tô do seu. Censa. A primeira palavra, então, é verão. Verão? Verão, cara. Nossa, eu sou péssima da palavra, eu sou bom no touro, ó. Ai, coitado, gente. Eu sou péssima da palavra, ainda mais que eu tenho que pensar em duas coisas ao mesmo tempo, né. Aí, depois, a gente canta mil palavras no verão. Agora a palavra é coração. Vai. Tem a música, a música do meu pai. Coração. Ai, caraca. Esse peneador. Caraca. Dá e faz. Bora aí, pode sair. Ai, não vou. Ah. É muito mais difícil o meu colégio. A palavra agora é boca. Pode ligar esse negócio. E essa boca aí, ela só falou também. Beija, beija. Boa, garoto. Eu sei que beijar e essa boca aí. Nossa, velho. Foi microfone, foi chapéu. Hum, agora a palavra é sorriso. Vai, João. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, musão. Eu não preciso mais ver bem. E nem, 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 nem. Que a sua presença me deu onda. Tem como, menina é bom. O teu sorriso me dá onda. Você é louco, velho. Tá testeando aqui o... Não quero nem mais ir pro programa. Vou ficar aqui o resto do programa. Última palavra. Mar. Segura, peão. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. Ele é muito bom nesse negócio. A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar pra não ficar de... V, 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 v. Eu quero ver quem fica mais tempo nisso. Porque eu lembro que no último programa teve um recorde. Vou devolver aqui teu chapéu. Pode devolver, muito obrigado. Você ficou boa. Você ficou bem, chapéu, porque a gente já te empresta. Agora, o que é mais difícil? Lembrar da música, cantar, segurar no touro. Eu acho que o mais difícil... É uma mistura, né? Que assim, ficar no boi... Depois que você pega o jeito, é mais fácil. Que é só encochar aquele aqui, né? Encoxa. Aqui também, juntar firme. Chegar junto e aí fica. Mas o ruim é pensar, né? A música aqui. É muita informação. Você fica mais preocupado em assinar. Você não sabe se você lembra. Aí na hora de cantar, por exemplo, você sabe a palavra, você começa a cantar do começo da música. Que você não sabe onde que começa. Até chegar a palavra. Até chegar ela tem que cantar rapidinho, né? Acelerar o tempo mais. É uma mistura. É tudo difícil. Mas você mandou muito bem. Você cantou bem com o touro louco. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Aproveita o programa. Ah, sim, bora. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Dá aquele like. Dá aquele like. Se não gostou, dá like também, né? Também dá. E aí se inscreve aqui. Se inscreve no canal pra você não perder nada. E assiste mais? É, se inscreve no meu canal também. Também, óbvio. E aqui tem dois vídeos bonitos aqui na tela. Tá aparecendo. Na verdade, tá aparecendo só pra vocês. A gente não tá vendo. A gente tá igual uns bobão falando o que tem aqui do lado. Finge que tem. Finge que tem. Você vai lá, clica pra você assistir também. Já dá o like. Tamo junto.